Bom, e nessa volta à rotina, a gente acaba cuidando mais da nossa casa, né? E como ainda é verão, o Sempre Bem vai mostrar pra gente cinco maneiras de proteger a casa desse calorzão e evitar as alergias. Vamos ver? Pois é, gente. Junto com o calor vem uma série de complicações também. Olha só, pra quem é alérgico, é um prato cheio. Eu sei bem disso. Tô aqui com a Raquel, que também é super alérgica, não é isso, Raquel? Por isso temos aqui, olha, uma personal organiza exterta aqui, vai tirar todas as nossas dúvidas e vai dar dicas, né, externa? Missão dada, missão cumprida? Sim. Então olha só, Raquel, me conta se é super alérgica, né? Demais. Não só eu como minha filha. Nesse período a gente sofre mais. Espirros, coceira no nariz, irritação nos olhos. No verão, o ar acaba ficando mais quente, mais seco. Pessoas que têm doenças inflamatórias, asma, rinite, acabam sentindo mais. A gente tá vendo que a sua casa é um pouco mais adaptada. Pra evitar as crises, né? Então é uma casa clean, uma casa que não tem muito adorno, tapete, cortinas também, uso só o mesmo necessário. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, né, Raquel? Sim, com certeza. Eu acho que quanto mais coisas, mais propenso o ambiente pra acumular ácaro, acumular poeira. Eu evito a vassoura, uso o pano úmido, nada que contenha cheiro. Dá preferência mais ao aspirador, ambientes bem arejados, pra que possa trocar, né, a informação de fora com o de dentro, pra não ficar muito abafado. Agora quero ver, hein? Com certeza. Me mostra o que você fez, quais foram as adaptações. Sofá a gente tá vendo aqui que já é diferente. Sim, é. E nós optamos em um sofá que não fosse de tecido, que fosse fácil a limpeza. Agora, quarto, eu acho que é um ambiente, assim, importantíssimo ter esse cuidado. E você tem. Posso ver? Com certeza. Me mostra, então. Esse aqui é o quarto das meninas. Eu optei por tecidos leves, sem muitos adornos, pra poder facilitar a limpeza, né? E aí, Esté, era essa a indicação? Sim. Quanto mais fácil e prático pra estar fazendo a manutenção, melhor. A gente pode ver teu quarto? Com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Bem-vindo também. É. Eu procurei também manter a mesma proposta de não ter muitos móveis, a cortina leve. Pode dizer, Esté, do ar-condicionado? Que ele seja limpo também, higienizado com frequência. De 15, 15 dias, 20, 20 dias, dependendo do grau de alergia que a pessoa esteja, procurar estar sempre limpo. O ar-condicionado não é um vilão, né? O vilão, na verdade, é a doença que você já tem prévia. Então, se você trata a doença ou qualquer outro processo que você já tenha, você vai nem sentir que existe o ar-condicionado. Pra ajudar, porque a gente realmente precisa do ar-condicionado pra dormir, é a gente ter um umidificador. Então, colchão limpo, travesseiro com capa, tentar sempre trocar roupa de cama toda semana. Seu quarto é o lugar mais importante dentro da sua casa se você for alérgico. Gente, seguindo essas dicas, com certeza quem é alérgico consegue ter uma qualidade de vida bem melhor.